Vamos que vamos, mais um Pode Constelar, gente, e hoje fique até o final, porque hoje tem muitas informações poderosas pra você que está em casa, pra você que tem um adolescente, que você sabe as dificuldades, agora tem aqui uma família linda, que tem um jovem que ele é adolescente e tem autismo, então eu quero que você fique até o final, pra você ver, se você está aí reclamando do seu jovem, de todas as dificuldades, né, e sabendo que tem muitas possibilidades, então é com muita honra que eu recebo aqui no Pode Constelar a família, o Jack, Dani e o Luiz, o nosso adolescente lindo, oi Luiz, ó, obrigado, viu, por ter aceito estar aqui, obrigado, viu, mãe, obrigado, pai. Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, podendo falar de um assunto que é tão importante pra gente e com certeza vai ajudar muitas famílias aí a entender um pouco mais esse universo do autismo. Ai, já me conta, já começa a falar, é, tem, é, fácil, como que foi que você, fácil não é, né, mas assim, como que vocês descobriram que você tinha um filho e ele tinha um autista? É, tem algumas fases no começo, né, acho que a Dani pode falar até dois aninhos, né, amor, como é que foi? É, eu, ele, quando ele era neném, ele começou a apresentar algumas características e a principal dela é que ele não gostava do toque, então assim, quando eu pegava ele no colo, ele se sentia muito incomodado, Então, ele chorava, ele resmungava, eu tinha que pegar, colocar ele deitado num travesseiro e pegar pelo travesseiro, pra eu não tocar nele. Sim. Então, aí com o tempo, ele foi, aí, quando ele começa a fase de que, do neném olhar, tudo ele já não olhava pra mim, ele não tinha aquela coisa de troca de olhares, nada dessas coisas. Você que desconfiou? Na verdade, a minha mãe, a minha mãe trabalhava com crianças especiais, né, com síndrome de Down, com, ela por muitos anos deu aula pra essas crianças. Olha! Então, a minha mãe já tinha um olhar diferenciado em cima dessas crianças. E aí, quando ela viu ele, ela falou, ela falou, olha, tem alguma coisa de diferente nele. E a minha médica também, a minha obstetra também falava, desde pequenininha, ela foi me acompanhando e ela falava, e ela falava com o pediatra dele, ela chegava a ligar pra ela e falava, olha, faz uns exames nesse menino, tem alguma coisa de errado, você tem que, né, se aprofundar nos exames pra ver. E a pediatra falou, não, é só o tempo dele. É, isso, a gente ouviu bastante de diversos médicos, que, ah, não, cada criança tem seu tempo. Sim. E a gente tava vendo que tinha alguma coisa diferente com ele, né, lógico que você tem que respeitar o tempo de cada criança, mas ele não tava tendo o mesmo desenvolvimento que outras crianças da idade dele. E o que que, assim, alertou vocês? Então, aí, o que foi quando ele foi pra escola, porque até essas coisas do toque, tudo, a gente foi levando, mesmo a minha mãe achando que tinha alguma coisa de diferente. Mas aí, quando ele foi pra escola, aí foi, assim, a diferença foi bem grande, assim, porque ele não ficava com as crianças, ele ficava isolado, aí a professora vinha, colocava ele junto, dava dois minutos, ele saía e ficava sozinho num canto, ou ele ia pro parque sozinho, então, assim, ele não ficava com as crianças de jeito nenhum. É, porque daí, quando ele tá num ambiente com mais crianças, você pode fazer um comparativo maior, né, porque quando ele tá em casa e a gente suspeita que tem alguma coisa diferente no desenvolvimento dele, é uma coisa, quando colocou ele na escola, que ele ficou integrado com os demais amiguinhos da mesma série, do mesmo ano, da mesma idade, a gente viu que tinha muita diferença. Sim. Muita diferença, né, Marta? Ele já tinha quantos anos, né, Marta? Ele já tinha dois anos. Dois aninhos. É, um aninho e meio pra dois anos. Aí, ele ficou nessa escola, e a escola não soube lidar, porque eu descobri, porque as minhas sobrinhas estudavam na mesma escola. Sim. E elas falavam pra mim, falavam, ó, tia, vai lá, porque ele não fica dentro da sala. E a escola não passava isso pra mim. Uau. Então, assim, aí eu fui procurar, né, fui falar na escola, tudo, e aí, realmente, ele ficava isolado. Nossa. E aí, foi uma, eu tirei ele da escola, fui procurar uma outra escola menor, pra poder ver, né, se eles aceitavam, porque também a gente passou por muitas escolas que não aceitavam. Você sentiu preconceito? Nossa, demais. Muito, assim, até depois dele grande. É, de chegar e falar assim, ah, tem vaga? Tem, se levava ele, tá, meu filho é autista. Ah, não, não tem vaga, já foi, já foi preenchido. Então, assim, e a gente teve, fui pra uma escola pequena, que me recomendaram na época, e ele foi o primeiro aluno especial que eles tiveram. E aí, até, eu achei o máximo, a diretora me chamou, a dona da escola, falou, olha, a gente nunca teve uma criança assim, a gente vai aprender junto com você, e a escola tá aberta pra entrar todos os profissionais que precisar, pra poder adaptar tudo pra ele, e a gente fazer o que tiver que ter que ser feito pra ele se desenvolver. Mas tem, eu acho que tem um fato importante, que a gente tem que mencionar antes desse encaminhamento pra escola, que foi, de fato, a notícia de que ele era uma criança com autismo, né? Mas isso foi depois da escola, que ele foi, que tava pequenininho, porque ele foi depois da escola, que aí ele ficou... É, porque a gente, a gente, dificilmente os médicos fecham o diagnóstico quando a criança é muito pequena. Então, a gente ouvia da escola, a gente ouvia da pediatra dele, a gente procurou outras opiniões, mas não tinha um diagnóstico fechado. Daí, quando a gente foi nessa escola, quando a gente mudou ele pra uma escola menor, que a gente falou pra ele, olha, a gente tá investigando ainda o que que ele tem. Ele tava com uma psicopedagoga. Pode ser que ele tenha autismo, e aí a diretora da escola nos chamou e falou, olha, a gente não tem histórico aqui, a gente vai aprender junto, que vocês tiverem informação, vocês trazem, porque a gente vai fazer de tudo pra integrar ele aqui. E aí, depois que a gente colocou ele na escola, que acho que na sequência saiu o diagnóstico dele. É, porque assim, quando ele tava nessa outra escola, que ele ficava isolado, a minha mãe, como tinha trabalhado nessa escola, a psicóloga dessa escola indicou uma psicopedagoga pra ir ajudando ele. Falou, olha, leva ele lá, porque aí ela já vai ajudando você até ele ter o diagnóstico fechado do que realmente é. E essa psicopedagoga me falou, ela falou, olha, hoje o seu filho, ela fez várias avaliações nele, falou, hoje o seu filho, ele tá, vamos dizer, em cima do muro. Vai caber a você fazer as terapias corretas com ele e fazer ele perder a maior parte dessas características e ser o mais, né, independente possível. Ou você não fazer nada, cruzar os braços, não aceitar e ele vai cada vez piorar, porque isso vai agravar. E aí, ela continuou um certo tempo com ele, aí depois ela achou melhor separar as terapias, né. Porque ela fazia meio que tudo, né, a parte de TO, a parte de psicóloga e de psicopedagoga. E aí, ela falou, olha, vamos separar isso. E aí, eu levei ele pra um, tipo, um instituto, né, que tinha vários... Era um centro integrado, né, tinha várias terapias lá. E aí, quando a gente chegou com o diagnóstico pré-fechado dele, ele falou, não, então a gente vai começar a tratar com fono, com psicoterapeuta, com TO, terapia ocupacional. É, porque nenhum médico, na época, fechou o diagnóstico dele, assim, nenhum. Ele passou por vários médicos, não, ele não tem, aí faz exames e nada, nada. E aí, nenhum deles falou. Ô, Dani, como que é esse diagnóstico? Como que eles avaliam? Então, hoje, eu até passei, hoje ele não tem o diagnóstico fechado. Por quê? Porque ele perdeu as características, a maioria delas. Eu até fiquei um ano e meio numa fila de um... Dizem que é um mega especialista sobre autista, aqui, autismo, né, de pessoas com autismo. Fiquei um ano e pouquinho na fila pra passar com esse médico. Eu levei ele, aí esse médico fez várias perguntas, levei os exames que ele tinha, enfim, fiz tudo. Aí, ele começou a fazer uns testes, né, ele falou, olha, mas o seu filho não é autista. Aí, eu até debati, eu falei, como não é autista? Ele falou, não, ele interage, ele, né, tem essa troca, tem tudo. Eu falei, tá, você quer que eu... Você tá me falando que você quer que eu tire ele das terapias, que ele regrida tudo que ele conquistou até hoje, pra você fechar o diagnóstico pra mim, que ele é um autista? Porque isso aí, eu já tava com uns 13 anos, então, já havia mais de 10 anos de terapia aí. Aí, eu falei, então, você quer que ele regrida tudo isso, pra chegar aqui, você fazer os seus testes e falar que ele é um autista. Aí, o médico não gostou muito, assim, sabe? Porque, realmente, assim, eles não podem falar que o autista é daquele, dos testes deles, entendeu? Tem diversos níveis e graus de autismo, né, cada indivíduo é diferente um do outro. Então, a gente não pode, não existe um exame de sangue, por exemplo, que faça que apareça que ele é autista. Então, os exames são clínicos, é observação, é testes cognitivos que fazem, então, não tem um exame... Não tem um exame que foi na mente, nem o cérebro. E os testes que eles fazem é pra aqueles autistas de nível 3, né? Que é aquele super severo. Então, aquele que não interage, aquele que não fala, aquele que é agressivo. Então, assim, aí, todos esses testes ele passou. Então, através dele, ele falou, não, mas ele não é um autista, só que ele tem a parte, sim, que ele já conquistou, que já deixou essas características pra trás, e eles não avaliam isso. Então, assim, hoje ele não tem um diagnóstico fechado, mas, assim, por causa do... Todo o trabalho que a gente teve já com ele. E foi assim, vocês se uniram pra poder, como você disse, pra trazer o máximo que ele fosse... Independente nas coisas dele, brincando, comendo, se vestindo, tomando banho. Hoje ele faz tudo sozinho. A maioria das coisas. A maioria tem coisas que ele ainda precisa de auxílio, É porque hoje ele tá no... A gente chama de grau de suporte 2, né? Ele tem dificuldade na fala, e tem dificuldade na coordenação motora fina. Então, por exemplo, pentear o cabelo, ele não consegue pentear sozinho. Agora ele tá na fase da adolescência, tá nascendo barba, então eu tenho que fazer a barba dele. Então, algumas coisinhas, assim... Passando a mão na barba. Então, algumas coisinhas, assim, a gente tem que auxiliar ele até hoje. Mas indo ao banheiro, ele vai sozinho, toma banho sozinho, troca de roupa, se arruma. Então, a gente conseguiu dar essa autonomia pra ele. Sim. Acho que é interessante a gente falar pros casais, né? Papai, papai, mamãe, que acabou de receber o diagnóstico, de fechar o diagnóstico, seu filho tem autismo, porque não é o fim do mundo. Sim. A gente tá falando do Luiz, o Luiz tá com 17 anos, e se a gente voltar 15 anos atrás, mais ou menos quando a gente recebeu a notícia, não tinha informação nenhuma. Não tinha internet falando, a gente não tinha referência nenhuma na família. Sim. Então, a gente teve que desbravar mesmo, descobrir como é que a gente fazia pra desenvolver ele. E é claro que o primeiro... A primeira reação sua é um choque. Sim. A gente conversa bastante sobre isso, porque todo pai e mãe, quando a mulher engravida, você começa a fazer planos pro seu filho, né? Querendo ou não, você projeta ali, ah, ele vai ser um jogador de futebol, ah, ele vai trabalhar de médico, vai ser a mesma profissão do papai, da mãe. Então, você projeta aquilo na criança. Quando você descobre que o seu filho é autista, e você não tem referência nenhuma, seu mundo cai. Você fala, tá, e agora? Então, a gente chorou, né? A gente buscou ajuda. E depois, mas isso foi um período muito curto, porque a gente se olhou e falou, tá, ele tem autismo. E agora? Vamos chugar a lágrima. O que a gente pode fazer pra tornar a vida dele melhor e uma vida mais autônoma? E foi isso que a gente buscou. Sim. Porque as pessoas, elas questionam muito. Nossa, você fala muito sobre, você não passa tristeza. Sim. Aí eu falei, não, a minha fase de tristeza, o choque, já foi. Agora é a realidade. É, exatamente. Eu não posso ficar chorando a vida inteira. Então, assim, já passou. Eu escutei várias pessoas falando isso, assim, quando essa escola que ele estudou, ele estudou lá, tipo, período infantil todo fundamental. Então, foi uma escola que acompanhou realmente ele desde pequeno. A diretora falava pra mim, ela falou, nossa, é muito legal o que você fala. Eu queria que os outros pais, que depois dele vieram outros, né? E aí, ela falou, eu queria que os outros pais fossem como você, que, sabe? Porque coloca na escola e acha que o problema que tem, eu que tenho que ajudar e fazer tudo. Só que eu faço a minha parte aqui, né? Em casa, não é. E a gente sempre foi muito parceiro com escola, sabe? Então, assim, a escola, qualquer problema, a escola chama, a gente vai. Então, e as outras mães não iam. E ela falava, eu queria que fosse assim, porque você já traz pra ela. todo, né? Não só pro adolescente, né? O filho autista, mas pra todos as pessoas. Que se os pais, se eles interagissem, tem pais que não sabem o nome dos professores, não sabem o que o filho tá fazendo lá, qual que é a lição. Infelizmente, né? E eu sempre fui muito parceiro. Eu ia na escola, e quando as terapeutas iriam pra escola, eu tinha o feedback, eu ia na escola, eu discutia o que era pra mudar, o que não era, o que tava funcionando. Aí ela falava, nossa, eu queria que fosse, porque, assim, tem umas que vem aqui, só chora, reclama. Eu falava, não adianta. É, o vitimismo, né? É, falava, não adianta você fazer. Será que alguém faça? É, e hoje a gente vê, graças a Deus, tá mudando isso, né? Que as pessoas, elas tão tendo mais consciência, né? Graças a Deus. Que tem um ser humano, um indivíduo com altíssimo, que ele pode fazer parte da turma. Sim. Ele pode integrar. Ele sempre estudou numa escola tida como uma escola regular, uma escola normal. A gente sempre fez questão disso, dele estudar com os demais alunos. E não só a gente, né? Os próprios terapeutas sempre indicaram isso pra gente. Falou, não coloque ele numa escola especial. Ele tem condição de estudar numa escola de inclusão. Porque o Luiz, ele tem uma característica que quando ele fica perto de outras crianças que tem uma severidade maior, ele começa a imitar a criança. Então, a gente já passou por isso. O hormônio, né? De espelhamento. É, a gente passou por isso. Uma época que ele fazia a terapia sozinho. Não, ele fazia... E depois ele fez a terapia em grupo. E aí, quando ele começou a fazer a terapia em grupo, ele começou a pegar as características das outras crianças. Ele fazia e ele gritava muito, gritava muito. Aí eu falei, gente, ele não grita em casa, assim. E ele começou a apresentar essa gritaria. Aí eu chamei as terapias, falei, olha, o que tá acontecendo? Aí que elas... Ah, então, a gente vai ter que separar ele porque não tá funcionando. Então, assim, colocar ele numa escola especial com várias crianças que apresentassem qualquer coisa atípica, né? Qualquer atitude atípica, assim, ele ia começar a pegar isso. Então, as próprias terapias falaram, não faça isso. Coloque ele numa escola de inclusão porque ele vai evoluir muito mais e é o que acontece. Então, assim, ele se espelha, ele hoje, ele vê os colegas, né? Ele é um adolescente, então ele vê os colegas fazendo coisas de adolescente, ele quer fazer, então, assim, pede coisas pra gente, então, assim, realmente, ele se espelha muito no meio onde ele tá inserido, né? É, e eu acho que um recado que a gente tem que dar pros pais é não tenham vergonha do seu filho. Mais do que isso, né? Abrace, né, essa questão. Seu filho tem autismo, não é o fim do mundo, sabe? Existem inúmeras maneiras de você conseguir ajudar ele a ter essa independência, a ser autônomo. Tem gente que tem vergonha, tem gente que não aceita o diagnóstico. Mas é porque a gente passa por várias situações, né? Na rua, preconceito, assim, ele tem muita sensibilidade também ao som. Então, assim, às vezes eu queria fazer alguma coisa pra agradar e não dava certo. Por exemplo, ele teve uma época que ele amava dinossauros. E teve, no zoológico aqui em São Paulo, tinha uma exposição, né? Uma exposição de dinossauros. E eu falei, ah, vamos levar ele. Vai ser o máximo levar ele. Ele ama dinossauros. Só que o barulho dos dinossauros era, assim, muito alto. Aí ele entrou no lugar, ele começou a gritar. E ele já era grande. Ele era grande. Tinha 10, 11 anos. E ele colocava a mão na cabeça, assim, e gritava, gritava, gritava. E ele tem uma coisa que começa a... Ele começa a ficar muito nervoso. A boca dele começa a ficar branca. E ele começa a ficar gelado, sabe? E eu peguei ele no colo com 10 anos. Eu peguei ele no colo e falei... A gente tem um filho caçula, né? O mais novo. Aí eu falei pra ele. Falei, olha, fica com ele aqui e eu vou levar o Gustavo Luiz pra fora, né? Porque não tá fazendo bem pra ele. E eu saí com ele no colo. Várias pessoas olhando, achando que ele tava fazendo uma bila e era uma criança... Uma criança grande com a mãe com ele no colo. Então, as pessoas tudo olhando, assim, só que eu nunca me importei pra isso. Nunca. Eu falei, não quero nem saber o que as pessoas estão pensando. Eu tô fazendo o bem pra ele. Então, muitas vezes, pais se incomodam com o que... Ah, esse povo, Luiz. O que as pessoas julgam, o que as pessoas estão falando. E você não pode se importar pelo que os outros estão falando. Então, eu nunca me importei, assim. Então, assim, passando por... inúmeros fatos, assim, de shopping, de tudo. Situações que acabam sendo engraçadas, né? Porque quando você tem um filho ativo, no caso, o Luiz com autismo, a gente nunca sabe o que vai ser a reação dele, né? Aham. Então, a gente fala... É uma caixinha de surpresa. Então, a vergonha é uma coisa que a gente passa no cartão de crédito, direto, né? Porque ele é espontâneo. E tá tudo bem. Acho que teve um episódio muito engraçado. A gente foi dar uma palestra numa empresa sobre autismo, sobre famílias atípicas, né? E a gente levou o Luiz e levou o mais novo também. E aí, eu tava dando a palestra, tal, e o Luiz do meu lado. E aí, eu tava falando justamente sobre isso. Ah, tem situações que a gente passa vergonha, mas a gente já tá calejado, tal. Eu, com o microfone na mão, ele puxa o meu microfone e fala, papai, deu oi, filho. Aí, todo mundo, ah, que legal. Ele, quero fazer cocô. Aí, eu trouxe uma plateia, assim, uns 200 pessoas, sem todo mundo doido. Eu falei, então, gente, é isso quando eu falo que a gente passa vergonha. Bem na hora, né? Bem na hora. Sabe, tem um caso que eu lembrei de uma cliente minha que ela faz eventos, então, ela faz as bexigas. E a mãe tava no hospital com um filho autista e a mãe falou assim, ah, eu quero fazer uma surpresa, traz uma bexiga, né? Ele odeia bexiga. É, não gosta? Ele tem pavor de bexiga. E aí, nesse caso, a mulher, a Liliane, né? Ela levou a bexiga quando o vô viu o símbolo do autista, né? E ele falou assim, tira isso daqui agora. Você tá me fazendo, passando vergonha. Porque ele mesmo, né? Tem um preconceito de ter dentro de casa um neto, né? Que tem... E a filha falou assim, mas ele é, pai. Aí ela falou, não importa. Não aceita isso. Muitas famílias não aceitam. E por não aceitar, é mais difícil ainda pro tratamento, né? Sim. Ah, com certeza. É, e a sensação, né? Como que ele sente, né? Não, ele tá sendo excluído, né? Com o que ele traz, com a deficiência, né? Não é uma deficiência, mas... As suas limitações. Limitações. Essa palavra. Com as limitações dele. E aí, a própria família acaba excluindo. Então, assim, vocês fizeram o melhor de vocês naquele momento. E hoje vocês têm um resultado. E hoje vocês ajudam outras pessoas, famílias, levando a informação. Na verdade, as pessoas, quando elas descobrem a nossa história, né? Da maneira que a gente tratou o Luiz, que a gente desenvolveu, vem de forma bem natural, sabe? No passado, a gente já teve, como eu disse, a gente já deu palestras sobre isso, mas no momento, a gente ajuda pessoas que nos procuram, né? A gente parou com esse movimento de palestra por causa da questão de tempo, mas a gente sempre estende a mão. E as pessoas, é impressionante como chega. Ah, o meu amigo indicou, desculpa, não te conheço, mas o meu amigo indicou, falou que vocês têm um filho com autismo e tal. E é, a gente ajuda. Porque eu acho que o acolhimento inicial é o mais importante, né? Porque hoje a gente vê falar... É aceitação, né? A gente vê muito na mídia hoje, graças ao Marcos Mion, inclusive, sobre... Com o Romeu, o filho dele que tem autismo, então ele divulga bastante. Mas no passado, não existia isso. Antes da lei, nossa, era... Era muito difícil você falar sobre isso. E você pensa, ah, então as pessoas com autismo começaram a aparecer nessa década. Sempre existiu. Ah, mas tem mais agora? Antes elas eram escondidas. Sim. Não tinha diagnóstico. Então era aquele menino doidinho, era aquela menina maluquinha da rua, entendeu? Então não tinha um diagnóstico. Agora, graças a Deus, a medicina, ela evolui, as pessoas evoluem, estão falando mais sobre isso. Então, tá na hora de expor, sabe? Levem as suas crianças, participem com elas de eventos, se elas puderem participar da questão do som, mas não escondam seus filhos. A gente passou muito, assim, antes, né, da lei, era a escola que não aceitava, era o aeroporto, a gente... Eu queria pegar a fila preferencial com ele, porque ele não gosta de esperar, ele não gosta... Não é que não gosta, mas ele fica agitado. E ele é muito ansioso. Então, assim, era uma coisa que deixava ele muito agitado. Eu ia falar, assim, às vezes eu tava com ele na fila preferencial, a pessoa falava, não, a fila normal é ali. Até hoje as pessoas olham... Tem alguns lugares que as pessoas olham estranho pra gente. Mas daí, dá dois minutos olhando ele, ele começa a fazer as coisas dele, assim, a pessoa, ah, fica daí sem graça, sabe? Ah, tá, ele tem alguma coisa. Essas pessoas julgam demais. Muito. Eu atendo lá na Bahia uma vez por ano, né? Então, assim, tem cidades que elas são muito limitadas de informações, né? E muitas crianças com autismo e os pais, eles não têm, né? Não tem estrutura cidade. Então, eles vão criando daquele jeito ali, sabe? e aí a criança vai crescendo, né? Cheia de conflitos e às vezes o pai não tem conhecimento, não buscou, né? Não foi atrás, não saiu da cidade dele, não. E ali, as pessoas, naquela cultura, acaba, é, igual você falou, julgando, criticando, isola, aí vai isolando. E tem muitas histórias, gente, é porque a gente tá falando de hoje, né? O que que os pais precisam, mas se pegar tantas informações do passado, se a pessoa não buscar consciência, não buscar evoluir, porque evoluir, não é o tempo, ajuda a evoluir, mas precisa estudar, né? Precisa ler, precisa fazer um curso, precisa conhecer pessoas que já passaram por isso, pra, né? Ah, eles já passaram por isso, então vou encurtar meu tempo e vou aprender com eles, pra saber como eles fizeram que hoje é o que, que educação, gente, Luiz. A gente não tinha referência ao Neymar, nenhuma, então a gente, a gente costuma falar que a gente teve um bebê com autismo, uma criança pequena com autismo, uma criança grande com autismo, agora um adolescente prestes a virar adulto e a gente não tinha referência. Eu fui conhecer um adulto com autismo há dois anos atrás. É? Eu nunca tinha visto um adulto com autismo, até me emocionei quando eu falei lá na feira, né amor? Eu conheci a mãe dele e aí eu perguntei, eu vi que ele tinha autismo, aí eu perguntei pra mãe dele, né? Eu falei, você é a mãe dele? Ela falou, eu sou, eu falei, posso perguntar uma coisa? Ela pode. Eu falei, ele tem autismo? Ela falou, tem. Eu falei, quantos anos ele tem? Eu falei, tem 34 anos. E eu me emocionei porque eu nunca tinha visto alguém mais velho que o meu filho com autismo. Eu falei, nossa, como é importante a gente dar visibilidade pra que outras pessoas tenham a gente como referência também, né? Porque existe ainda muito mito em volta de uma doença, né? Não é uma doença, é um transtorno. Mas o que a gente não conhece, a gente tem medo. Então, algumas famílias que a gente ajudou perguntaram, nossa, mas será que o meu filho vai morrer cedo? Não, não tem nada pra dar uma coisa com a outra. Ele pode morrer de outra coisa, mas não da autismo. Mas os próprios médicos antigamente tinham receio. Às vezes ele ficava doente, eu levava ele pro hospital, os médicos ficavam cheios, sabe? Ah, mas ele pode ser examinado, ele tem alergia a alguma coisa, mas assim, sabe, examinava ele de longe, eu falava, ele é uma criança normal. Ele tem as limitações dele, mas é uma que você pode, ah, mas é porque eu tenho medo de dar um remédio pra ele dar algum problema. Então assim, era muito difícil, até os médicos diagnosticar alguma coisa. Tipo, às vezes ele tava com uma dor de barriga. Uma febre, Uma febre. Aí não, e sabe, era parecer que era uma coisa... Não tinha muita informação, né? E é difícil. E a gente espera que o médico tenha, né? É, então. Espera que o médico tenha. Os médicos ficavam com receio de examinar ele e tudo. Hoje tá melhor. Hoje tá melhor. Você falou de um autista adulto, você conhece o Ricardo? Conheço, eu sigo ele. Filho da Dalva. Filho da Dalva. Do Bruno Ibarroni. Ele mesmo. Sabe aquela coisa curiosa? Depois que o Luiz, ele tá na fase da adolescência, né? Então todos os amigos, ele tá no segundo ano do ensino médio, então todos os amigos dele tem TikTok, tem Instagram, e ele vivia pedindo pra gente, opa, eu quero um Instagram. Eu quero um Instagram. Eu falei, não, não vai ter, não vai ter, porque a gente tem que ter controle e tal. Ele, eu quero um Instagram. eu quero um Instagram. E aí de tanto eu ver o Ricardo, olha a referência. Olha a referência. De tanto eu ver os vídeos do Ricardo, mostrar pra dentro, eu falei, tá, eu vou criar um Instagram pra ele e a gente vai monitorar. Aí a gente começou a criar, em uma semana tinha mais de 100 pessoas seguindo ele, porque ele é esse jeitinho. Eu tô te seguindo. Espontâneo. Você tem Instagram, Luiz? Sim. Você gosta de ter Instagram? Eu gosto. O que você faz no Instagram? Eu gosto. Você posta os vídeos e o pessoal gosta? Gosto. E como é que você fala pros seus seguidores? Tudo bem? Tudo bem? Fala oi, seguidores. Oi. Né? Eu te sigo lá. Eu te sigo. Como que é o seu Instagram? O que é? Artista.luiz. .luiz. .luiz. Então fala pro pessoal, artista.luiz. Artista.luiz. Isso mesmo. Fala pra eles, me segue. Fala pra eles, me seguem. Olha lá. Olha lá, você fala assim, me segue. Me segue. Olha lá, olha lá. Me segue. Isso aí. Isso. Então esse ano, faz duas semanas, eu criei o Instagram pra ele e a gente começou a postar vídeo e o pessoal começou a comentar, começou a engajar, porque ele é, do jeitinho dele, ele é divertido. A gente conta nada de mais. Autêntico, né? A gente conta a vida dele. Ele reclama que ele volta pra escola a pé de terça e quarta. Ele falou que ele criou o carro. Ele criou o carro. Ele criou o mini-cúper. O mini-cúper. Só isso. Que a mamãe ia dar o mini-cúper. Eu ouvi ele falar. Aí veio uma enxurrada de gente mandando mensagem pra mim. Mamãe, dá o mini-cúper. Eu falei, gente, vou fazer uma vaquinha. Aí vocês me ajudam a dar um mini-cúper pro menino. Vou até mandar um abraço pro pessoal da Mini, que eles entraram em contato com a gente. Olha! Falar, a gente viu o vídeo do Luiz, legal que o Luiz gosta do mini-cúper. Espero que um dia a gente possa se conhecer. Então, obrigado, pessoal da Mini Brasil, que respondeu o vídeo do Luiz no Instagram. Ai, que gracinha, gente. Eu ouvi ele falando e te cobrando. Aí eu ouvi o pessoal comentando. Porque gera, né, o engajamento às pessoas. Sim. O bom da internet é isso. E a geração dele, né? É. Querendo ou não, não dá pra tirar isso dele. E é uma coisa muito espontânea dele. É dele, é. O pessoal fala, ah, não, vocês ficam mandando ele gravar. Não, ele pede pra mim. Ele fala, pai, eu quero gravar um vídeo. É a geração dele, ele tem que respeitar. Ele não importa, como você falou, tem limitações, mas ele tá na geração dele. Nós que não somos dessa geração, a gente tá fazendo parte, a gente tá aprendendo também, né? Exato. Mas ele veio dessa geração, 17 anos. É. O Louie, na escola, ele tem muitos amigos? Ele faz amigos com facilidade? Muitos, muitos. E ele tem uma característica que é muito engraçada, que ele, com esse jeitinho dele, no começo, tinha alguns amigos que tinham um receio de chegar perto dele, porque o que é diferente, a gente não conhece, a gente tem um pouco de... de receio. Tem curiosidade, né? É. E aí, ele chegava nessa criança, ou nesse adolescente, e ficava amigo. Mas assim, não é que ficava... Ele forçava amizade. Ele forçava amizade. Até a pessoa gostar dele. Então, assim, vai ter um trabalho, eu vou fazer com ele. Pegava a mão do amigo. Aí, o amigo ficava meio assim. E aí, com esse jeitinho, ele ia conquistando, conquistando. Então, assim, ele conquista todo mundo. Então, a escola toda conhece ele. Todo mundo conhece ele na escola. Todo mundo. Então, assim, ele fala com todo mundo. Ele vai... Os anos... Agora, ele está no segundo ensino médio, mas quando ele estava no Fundamental 2, no sexto, no sétimo ano, ele já conhecia os alunos no ensino médio, porque ele ia lá na hora que eles estavam jogando bola, ele jogava bola junto, e todo mundo conhecia ele. E ele cumprimenta todo mundo. Ele vai, né? É. A gente fala que o superpoder do Luiz é não ter vergonha e não ligar pra nada. Então, se ele está à vontade de ir lá, ele vai, fala com todo mundo, não conhece ninguém, sai dando tchau, apertando a mão, ele é assim. Então, ele acaba crescendo. E vocês ensinaram isso, né? Vocês também passaram por isso e ensinou pra ele, não espelhamento, não. Não tem vergonha de nada. A gente tem um... A gente vê muito falar de diversidade e inclusão, né? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é a diversidade é você convidar aquele que é diferente pra uma festa. A inclusão é você chamar ele pra dançar. Ah. Porque a diversidade, a gente está num ambiente diverso aqui. Ele podia estar sentado no canto, você conversando com a gente. Isso é diversidade. A diversidade é ter as diversidades no mesmo lugar. O que é a inclusão? É colocar ele na mesa. Exato. Ele está com a gente, ele participar da festa, os amigos chamam ele pra festa de aniversário, a gente leva ele. Sim. A gente fica junto. Nenhum pai fica, mas a gente fica junto lá. Mas ele vai, se diverte com os amigos, conversa e tal, dança, e é isso. E até eles pedem isso. Falam, tia, leva ele. Ele pode ficar lá com ele pra você ficar olhando ele, mas leva ele. Então, assim, ele teve uma despedida, um amigo dele foi morar na Austrália. E aí pediu, não, vai ter uma despedida, leva ele pra mim. Aí era num cinema. Aí ele falou, eu falei, ah, mas eu não vou ficar, não, a gente toma conta dele e depois você vai buscar. Aí eu deixei ele com os meninos. Quando eu cheguei, estavam todos lá tomando conta dele e fica aqui perto da gente. Então, assim, eles mesmos tomam conta do Luiz. Hoje ele tem crise ainda? Não. Hoje não tem mais crise de gritar? Não. Muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Às vezes, quando ele está num ambiente que está muito agitação, muito barulho, aí ele tapa os ouvidos. Ele abaixa a cabeça e tapa os ouvidos. mais de gritar, assim, ele não tem mais, não. Nossa, você tem, você me lembrou um caso de uma criança de sete anos que toda vez que passava o carro de som na rua, ela tampava e gritava. Ai, ficava, né? E aí, eu alertei a mãe, eu falei assim, você já levou ela no fundo? Já levou pra ver? Porque ela tem uma sensibilidade. Ela falou assim, eu nunca percebi. Porque quando a pessoa está dentro, ela acaba achando que aquilo é tudo normal. Que aquilo é o comportamento da criança. É, não, normal, mas quando vem uma pessoa de fora, e ela está atenta, eu como profissional, eu cheguei lá e falei assim, leva ela, era até em outra cidade que tinha os médicos, especialistas para fazer exames de, como que fala? Exame de fonodiólogo, né? Audiometria. Audiometria. E aí, eu falei pra ela, leva porque ela tem uma sensibilidade. Ela falou assim, mas quando acontece isso, a gente pega ela, leva pra cada avó, porque a casa dela é perto da rua. Então, eles arrumaram um jeito, arrumaram um jeito de, quando tem isso, não, esse daí é sempre. Eu falei assim, não, a gente tem que tratar o problema, tem uma questão, tem que resolver. A gente sempre trabalhou, desculpe o termo, a gente sempre trabalhou essa questão de, o mundo não vai mudar por causa dele. As pessoas não vão mudar, os ambientes não vão mudar. Então, como é que a gente faz ele se sentir bem, nos ambientes comuns? A gente sempre trabalhou muito isso, né? Ele não gosta de som, então a gente evita levar ele em um lugar que tenha um som muito alto. Mas em alguns lugares ele vai. Mas a gente também quebrou muita coisa, muito, 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 é, características. Muitas características, essa coisa de gritar dele, por exemplo, ele ama cinema, o cinema tem um som alto. e aí, por exemplo, chega, aí, a última vez que eu fui levar ele no cinema me ofereceram um fone. Eu achei o máximo isso. Eu falei, gente, eles já estão oferecendo um fone quando você fala que é uma pessoa autista, eles imediatamente já falam, ah, você precisa do abafador de som. E eu já achei o máximo, porque antigamente não era assim. E aí, como ele gosta muito de desenhos, muito assim, até hoje, ele passa horas assistindo desenho, e aí eu falei, eu vou levar ele no cinema. Foi aquela coisa do começo, o primeiro dia que eu levei ele no cinema, ele ficou assim, aí viu aquela tela imensa, uma televisão gigante, mas quando ligou o som, ele começou a ficar incomodado. Mas aí, eu fui conversando com ele, eu fui acalmando, sentei ele no meu colo, fui falando, olha, mas é o desenho, você vai ouvir o barulho alto, mas é da televisão, igual em casa, eu fui conversando. Hoje ele ama, ele pede, ele não pode ver um desenho entrando em cartaz que ele quer ir no cinema. Que ele quer ir lá. Então, assim, é questão de paciência, tem que ter muita paciência, muito de ficar conversando, de acalmar, porque é uma coisa, realmente, ele tem certos sons que ele não gosta de som alto. E a gente sabe hoje o que incomoda, mas o que é viável para ele, é só o desconhecido para ele, a gente mostra. Se, por exemplo, tivesse levado ele no cinema e mesmo assim, eu conversando, ele vendo tudo, ele ainda se sente desincomodado, eu não levaria mais. Mas eu preciso mostrar para ele o que que é, para ele ver, para ele ter a noção do que é, se ele realmente, aquilo incomoda ou se era só o medo do novo. O inicial, né? E ele, tipo, é meu desconhecido e eu não vou. Então, assim, aí, muitas coisas, a gente fez isso com o parque de diversões, eu fiz isso. Tem a história do Beto Carreiro, conta a história do Beto Carreiro, que é legal. É, o Beto Carreiro, eu levei ele no Beto Carreiro, porque, como eu falei, a gente tem um filho mais novo, vamos levar os dois. São quatro anos de diferença. É. E depois a gente conta a história, adolescente. a gente conta a história por que que o filho mais novo foi fundamental no desenvolvimento do Luiz. É, eu ia perguntar isso. Ele, então, eu fomos no parque, falei, férias, falei, vamos levar ele no parque de diversões, porque a gente tem o intuito de levar eles para a Disney. Eu falei, eu não vou levar ele para a Disney sem conhecer um parque de diversões e ele tinha muito medo de personagens, ele tinha muito medo de tudo. Aí, eu levei ele, falei, vamos levar. e falei, não vou levar ele só para ficar andando no chão, olhando para os outros se divertirem. E ele gosta muito de carrinho de bate-bate. Aí, eu falei, bom, vou levar ele nos brinquedos. Eu colocava ele nos brinquedos. lá eu achei o máximo também, porque eu não falei nada para ninguém. Eu andando com ele, normal, a gente estava enfrentando filas normais, um funcionário me viu com ele, me chamou, falou, olha, desculpa eu te perguntar, mas o seu filho tem alguma deficiência? alguma limitação? Ele é PCD? Eu falei, olha, meu filho é autista. Falou, a senhora não precisa enfrentar fila com ele. A senhora pode pedir para qualquer funcionário aqui dos brinquedos informar para eles que ele é autista e você não vai enfrentar fila com eles. E eu achei o máximo eles terem essa visão. Sim. E a partir daí, eu comecei a levar ele com mais facilidade dos brinquedos. O brinquedo demorava duas horas na fila, a gente saía, se ele quisesse de novo, a gente estava lá. E eu levava, coloquei ele numa montanha russa, mas de criança, e aí eu coloquei ele, aí ele sentou no carrinho e ele começou a gritar. Socorro, socorro, alguém me ajuda. Me tira daqui, me ajuda. E ele gritava alto, todo mundo orando. Começou a olhar para a gente, nossa, que paz, né? Colocando o filho em perigo. É, tipo, olha, o menino está indo contra a vontade, alguma coisa assim. E eu ficava assim, fica quieto, fica quieto. E ele, socorro, socorro. Aí como ele gosta muito de carrinho bate-bate, eu falava assim, se você ficar quieto, eu vou levar você no carrinho de bate-bate. Então, mas você tem que ficar aqui para você andar nesse brinquedo. Aí ele parava, ele olhava assim, tá. Aí ele ficava quieto. Aí ele começou a andar. Eu cansei de andar em carrinho de bate-bate, porque era um brinquedo e um carrinho de bate-bate, um brinquedo e um carrinho de bate-bate. Um brinquedo novo e um carrinho de bate-bate. Aí ele via que aquele brinquedo era gostoso, aí ele começou a querer andar mais vezes, mas eu tinha que quebrar. Tinha que experimentar, né? Exato, mas todos os brinquedos, ele gritou. A primeira vez ele gritou. Ele gritou, todos. Aí as pessoas já estavam até olhando assim, e eu falava, não, e ele não gosta de chuva. Não é que ele não gosta, ele se incomoda com a chuva caindo, a água caindo em cima dele. Levei ele no splash e saiu de lá ensopado. E assim, e eu fui levando ele em todo lugar, todos. Para experimentar. Exato. E aí ele tinha medo dos personagens. Aí eu falei, não, você vai. Aí as primeiras fotos ele saia assim, ele ficava na ponta. A gente com todos os personagens abraçados e ele na ponta, olhando assim, tipo, nossa, que medo. Aí no último, ele ficou três dias no parque. No último dia, ele não podia ver um personagem que ele já pedia para tirar foto. Ele já estava, vem aqui, eu quero tirar foto. Então assim, foi muito legal. Ele acaba tendo facilidade de aceitar, né? Foi no terceiro dia, nos dois primeiros. Mas ele se permite, né? Sim. E a gente também, né? Paciência, né? Paciência, a gente conversa com ele, a gente explica. Então, a gente não priva ele das sensações, do novo. A gente não priva ele. Mas a gente está ali para ajudar ele. E faz questão. A gente vai andar na montanha-russa infantil, ele vai andar. Ah, mas ele nunca andou. Mas se ele nunca andar, ele nunca vai saber como é que é. A gente faz questão de ele experimentar tudo. Tudo. Ele tem que saber sentir isso. Aí ele, nossa, mas ele amou. No terceiro dia, ele estava amando. Então eu falei, não dá para não levar ele para levar ele na Disney e não fazer ele andar nas coisas, não se divertir igual uma criança, um adolescente, como qualquer outro. Então assim, ele foi e amou. Assim, amou. Ô mãe, ele está todo animado aqui que o Vandugildo está aqui, gente. E ele é fã do Vandugildo. Vem cá, Vandugildo. Vem cá, fala um oi. Ele é super fã. Ele é super. Olha lá. Ele viu, ele está ficando todo assim, ó. Ele é total fã. O Luiz está famoso. Eu marquei o Luiz lá no Instagram, hein, pessoal. Seguei o Luiz lá. Olha lá. Ele até falou aqui o Instagram dele, e ele fala de novo. Falou o Instagram? Qual que é o seu Instagram, Luiz? Artista Fala. Artista Artista ponto Luiz. Eu estou seguindo lá, Luiz. Sucesso, hein, Luiz. Depois eu vou querer uma foto aí que eu sou seu fã. Ó. O Vandugildo chegou, ele começou assim, ó. Essa é uma das coisas dele que é muito espontânea, né. Ele adora pegadinha. A gente assiste pegadinha, mas ele é fissurado pegadinha, ele adora. É. E aí, ele assiste muitas pegadinhas do Vandugildo. E aí, quando ele viu o Vandugildo na TV, toda vez ele falava, mas quem é ele? Eu falava, é o Vandugildo, é o Vandugildo. E eu nem conhecia o Vandugildo pessoalmente ainda. E ele falava, é o Vandugildo, o Vandugildo, o Vandugildo e o Tony Tornado. É o Vandugildo, o Tony Tornado. Aí depois, acabou o Tony Tornado, ficou só o Vandugildo. E veio Coisas do Destino, eu conheci o Vandugildo pessoalmente. E a gente criava uma amizade. E eu falei pro Vandugildo, cara, tem meu filho, ele tem 17 anos, ele é super seu fã, você não tá entendendo. Caramba. Aí eu mandei um, eu tava gravando aqui, e aí a gente ligou pra ele em vídeo, e eu mostrei o Vandugildo no celular. Ele, é o Vandugildo, quero conhecer, quero conhecer. E a gente acabou não se conhecendo nessa oportunidade, e ficou um pouquinho pra depois. Aí ele sempre falava, o Vandugildo. Eu falei, filho, você quer conhecer o Vandugildo? Quero ser fã, sou, então grava um vídeo. Aí a gente gravou um vídeo, colocou no Instagram dele, falou, Vandugildo, eu quero te conhecer. E aí a gente fez esse encontro aqui na TV, e ele ficou super feliz, quando foi embora, foi embora rindo, assim, à toa, muito, muito, lindo, muito, gargalhando, porque ele ficou feliz de conhecer. Eu vi, gente, ele tá lá no Instagram, não tá? Tá, tá no Instagram. Eu vi, eu encontro dele. Ele chegando e falando, vou fazer uma surpresa agora pro Luiz, eu assisti, fiquei encantada, então foi através, do Vandugildo, que eu conheci o Luiz, conheci a história, comecei a seguir isso, né, a internet traz isso, né, essa conexão boa, de informação, né, de amor, porque o Vandugildo fala de amor, né, traz alegria pras pessoas. o Vandugildo, só, assim, cortando um pouco, o Vandugildo, quando eu conheci ele, no dia do aniversário da TV Barueri, ele lembra muito meu irmão, meu irmão, ele foi assassinado, ele não tá aqui, com a gente, né, e aí ele me lembra muito, porque meu irmão era a única pessoa que me fazia rir, e ele me faz rir, eu olho pra ele, você dá uma filha lá, tá aqui, é um palhaço, então, assim, essas conexões que o universo vai trazendo pra gente, né, e olha só a amizade, hoje nós estamos todos aqui, através, né, de conexões boas. É, eu acho que, eu acho, não, eu tenho certeza que, quando a gente faz o bem, quando a gente emana o bem, a gente atrai isso, sabe, quanto mais foco a gente dá, coisas boas, a gente colhe, né, a gente sempre fala isso, a gente sempre tratou o Luiz com muito amor, com muito carinho, e essa rede, assim, as pessoas abraçam o Luiz, na verdade, né, todo mundo é amigo do Luiz, e isso é importante falar, porque ele convive com pessoas típicas, e pessoas atípicas, então, ele convive com outras pessoas com síndrome de Down, convive com outros autistas, e pras pessoas, pras famílias, que tem um filho na escola, que estuda pro Luiz, né, um filho que não tem, é, nenhuma síndrome, não tem, é, não é atípico, faz um bem enorme pra esses adolescentes, faz um bem enorme, porque eles tem a oportunidade de conviver com o Luiz, e aprender com o Luiz, a gente ainda, Luiz, todo feliz, eu, eu, você tem muitos amigos na escola, filho? Sim. Quantos? Um montão? Um montão. Você gosta dos seus amigos? Gosto. Eles se tratam bem? Tratam? Gostam. Eles gostam de você? Gostam. Isso que é importante, né, filho? É importante. É importante isso, né? Que lindo, gente. Então, a gente tem, a gente proporciona pro Luiz, né, a oportunidade de conhecer outras pessoas, outros colegas, e a gente proporciona pra essas pessoas também, pra esses adolescentes, a oportunidade de conviver com o Luiz. Sim. Não é mais diferente pra eles, né? É uma coisa curiosa que eles cuidam muito do Luiz. Esses dias mesmo eu tava indo buscar o Luiz. É amado. É, a pé, e aí eu fico esperando o Luiz na portaria, ele subiu, e aí o Luiz passou por mim, e seguiu andando. Óbvio que ele me viu, oi papai, e seguiu andando. Quando os amigos dele viram ele saindo, falou, Luiz, volta aqui, volta aqui, onde você tá indo? Você tá indo embora sozinho? Gente, não deixa o Luiz. Eu falei, não, eu tô aqui. Ah, não, o pai do Luiz tá junto, e tal, porque ele se preocupa, ele tava indo embora sozinho? Como assim? Isso é bom, né? As pessoas ficam atentas com ele também. Deixa eu fazer uma pergunta, ele na escola, né, pra ele estudar, na escola regular, ele aprende igual? Não. Ele tem um auxiliar pra ele, dentro da sala de aula, dedicado só pra ele, aonde faz as adaptações da matéria pra ele. Assim, tem matérias que é história, a geografia, o que eles fazem? Eles enxugam o conteúdo, do que realmente é necessário pra ele aprender. E as outras matérias, como matemática, português, que já é mais complexo pra ele, elas adaptam, assim, bem, ele tá no ensino médio, mas a matemática dele é do sexto ano, do quinto ano. Então, assim, é uma adaptação, uma adaptação, onde elas vão ensinando mais lentamente, porque é onde tem mais dificuldade. Sim. Então, assim, ele vai, química, física, então, eles pegam, realmente, assim, simplificam o conteúdo, pra que ele possa entender. E ele aprende. E ele aprende. Ele faz as tarefas também? Claro. As tarefas. escreve, lê, faz conta. As tarefas são adaptadas, mas é tudo feito pela escola, e aí é avaliado, tudo normal, como os outros. E ele gosta de qual matéria? Ele tá empolgado. Ele tá empolgado. O Deus que ele tá empolgado, ele faz assim. Ele faz isso. É? É, ele tá feliz. Eu fico empolgado. Você fica empolgado? Eu fico empolgado. Eu fico feliz. Eu fico feliz. O Vando Gildo? Você gosta de ir pra escola? Gosto. Qual matéria que você mais gosta? Rima feia. Da escola? Qual matéria? Tem uma matéria que você mais gosta? Rima feia. Não, eu tô te perguntando. Matemática, português, artes. É. Qual que você gosta? O Gilóf. É. A que você mais gosta? Qual que você mais gosta da escola? São muitas. Tá pensando. Qual? Qual matéria? Aquela que você faz, que você gosta mais. Gosto muito do professor, da professora. É. Qual que você gosta mais? O que eu gosto? É, da professora. Tá processando. Normalmente, como eu atendo adolescente, os adolescentes, eles gostam da matéria porque eles gostam da professora. É, eu gosto da matéria. Você gosta de matérias? Mas você não tem uma preferida? Gosto de todas. É? Informática, você gosta? Eu gosto. Informática é legal, né? É. Ah, ele se empolgou. Ele falou que hoje ele foi na aula de matemática e estava contando para mim no caminho de volta para casa que ele gostou da aula de informática hoje. Ah. É. E ele te conta tudo? Conta. Todo dia ele vai contando o que aconteceu na escola. Isso é importante, né? Para você saber o que está acontecendo. A gente sempre criou ele e o mais novo, o Iago, também, a ter liberdade de falar para a gente tudo o que quiser falar. Então, é... Ele sempre conta e o mais novo também conta. Aconteceu que nem um caso que ele estava com uma auxiliar que já nem está mais com ele, nem está na escola mais. Mas, assim, porque como ele, né, vê os adolescentes saem e entram da sala, tudo, ele também quer fazer isso. Sim. Então, ele ficava pedindo toda hora para ir no banheiro. E aí, quando ele realmente estava com vontade no banheiro, ela não deixou ele ir. Aí, ele ficou, não, eu quero ir no banheiro. Aí, ela não deixou. Não, vamos terminar aqui. Ele quer ir no banheiro. E aí, ficou. Esperando, 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 ele fez xixi na sala. Ah. E eu achei uma coisa muito legal dos amigos, porque ninguém... Ninguém riu. Ele nem fez nada. Chamaram a moça da limpeza, saiu todo mundo da sala, limparam tudo, me ligaram, levei a roupa para ele na escola, trocou. Só que aquilo eu fiquei... É. A gente ficou chateada. E aí, eu falei com a coordenação, falei, olha, mas o que aconteceu? Ah, não, ele não segurou. Aí, eu falei, não, está alguma coisa muito errada. Sim. Quando ele chegou em casa, eu perguntei, eu falei, por que você fez xixi na sala? Eu falei, você não faz isso, por que aconteceu? Aí, ele falou para mim. Ele falou, a minha auxiliar não deixou eu ir no banheiro. Aí, eu liguei para a escola, falei, olha, o que aconteceu? Foi isso, eu conversei com ele, ele me contou, aí chamaram o auxiliar lá. Então, assim, ele me conta tudo. Se eu perguntar, ele vai me contar. Podia ter um treinamento, né, para as pessoas. Mas, eu acho que foi mais... Não foi nem com maldade, assim. Eu acho que foi mais porque ela queria... Acho que a sala, alguém devia estar saindo, achou que ele estava querendo ir junto, enfim. E aí, ela achou que... É, mas, assim, eu sempre oriento elas, né, porque ele tem isso. É um adolescente. Sim. Então, ele quer tomar água. Às vezes, ele quer só para, tipo, aquela coisa. Só para ficar andando para... É. E eu sempre oriento. Olha, se ele realmente tiver com vontade de ir no banheiro, ele vai ficar agitado. Você vai ver que ele vai começar a insistir. Ele precisa mesmo, né? Aí, então, assim, ela aconteceu, foi um caso isolado também, mas é uma coisa que ele realmente, ele me conta. foi todo esse... Tudo que vocês criaram, né? Desde o início. Então, trouxe hoje essa facilidade que ele tem, né? Para se comunicar com vocês. Gente, eu quero agradecer de coração por vocês terem aceito, tá? De estar aqui. Trazer o Luiz. Sim, já sou apaixonada, já sou seguidora dele. Gente, segue o Luiz lá. É artista.luiz. Luiz com Z. Com Z. Luiz com Z, ó, gente. Artista.luiz. Quer deixar o seu Instagram, suas redes sociais? Claro. O meu é jaques.alvarenga. Pode seguir no Instagram. É a rede que eu mais converso com as pessoas. Gente, segue lá, porque ele está colocando bastante informações. É muito importante para você que tem um filho adolescente, para conhecer a história dele, que é linda, dos pais, né? Como que eles têm essa facilidade hoje. Não foi fácil, né? Não é fácil, como eles falaram, que sempre é uma surpresa, como o Kinder Ovo. É. Quer deixar as suas redes sociais, Dani? O meu é danicomdoisis.alvarenga. Ponto alvarenga. Danicomdoisis.alvarenga. Ponto alvarenga. Quero agradecer. O Billy, traz aí uma lembrancinha para eu entregar aqui para os meus convidados. O Pode Constelar, ele traz um mimo para vocês, tá? para vocês levarem para casa, lembrar, não estiver tomando lá o café da manhã, tomando uma água, lembrar que é com muito carinho, viu? Agradeço o convite também, a oportunidade de estar aqui falando sobre um assunto que a gente ama e conhece, né? E conhece bastante. Olha, Luiz, para você, uma lembrança do Pode Constelar um Mimo, tá? Como que fala? Obrigado, Luiz? Obrigado. Obrigado você por ter aceito. Aqui dentro tem uma surpresa da Argentina, esse cream que ela faz parte do Pode Constelar, ela traz sempre uma surpresa também aqui, tá? É um pote, depois vocês vão ver um potinho e ela coloca várias surpresas aqui dentro. Tem de tudo sem imaginar. Então aqui vai ser uma surpresa para vocês, ó. Obrigada. Com muito carinho, Muito obrigada. Obrigado, Luiz. Obrigado. E vamos brindar esse momento, né? Luiz. Ô, Luiz, vamos brindar fazer o tintinho, ó. Obrigada, gente. Obrigada por vir. Obrigada, público. Um grande beijo. Gente, divulga, tá? Divulga muito. Manda um link aí para as famílias para levar essa informação. Um grande beijo. Até. Tchau. Tchau. Dá tchau, Luiz. Tchau. Tchau.